9 e 25 Bom dia galera Bora começar a nossa terça-feira né gente Bom Eu vou lá na oficina Levar o carro né Porque começou a vazar óleo no cilindro do freio Né Já vou aproveitar E mandar lavar o radiador E tirar aquela água toda enferrujada E botar fluido Gente, não imaginaria que carro velho daria tanto trabalho Viu gente, não mano Vamos lá embaixo Que eu vou mostrar pra você aonde está vazando óleo Ah gente, antes de eu começar aqui Se alguma oficina quiser fazer uma parceria Pra dar uma geral No motor do meu carro É só dar um salve aqui no direct Eu vou deixar o meu e-mail aqui Se alguma oficina quiser fazer uma parceria Ela dá um trato com o motor do meu carro E eu faço um merchan aqui pra ela Durante um mês, dois, três De acordo com o combinado Vamos lá olhar né Gente, olha só a situação do filtro Que eu tirei do carro Olha só Já vou mandar trocar o filtro também Gente Eu tô pensando Ó, o carro Ele é vidro elétrico Eu tô pensando em tirar O elétrico E botar manual, mano Dá menos trabalho Pra ficar mexendo, tá ligado? Por dentro assim Não tô pensando em mexer muito não Por dentro, tá? Por enquanto não, tá? Por enquanto O objetivo maior mesmo É mexer no motor Que é a parte motor e câmbio É o que mais importa, tá? O resto por dentro assim Dá pra tocar mesmo Deixa eu mostrar pra vocês ali Onde tá vazando, mano Já abriu o motor? Vamos lá Bom, gente Onde tá vazando, ó Aqui no cilindro Tá vendo, ó Ontem Quando eu cheguei Eu fui dar uma olhada na água E esse cilindro aqui, ó Tava vazando, ó Embaixo Tá vendo, ó O freio, inclusive Tava no máximo Até diminuiu Tá no mínimo Né? Então O freio é o mais importante O que que eu vou fazer hoje? Vou levar Vou levar lá pro mecânico Dar uma olhada nesse cilindro Pra ver Se esse o óleo Realmente tá vazando E também E também já pedi pra ele Já lavar o radiador E trocar a água Porque a água Tá toda enferrujada Com certeza Eles estavam colocando A água da torneira E isso faz com que o motor Por dentro Enferruje Bom, gente É isso aí, né? Vamos lá, né? Vou levar o carro na oficina E torcer pra dar tudo certo Bora lá Algo de errado Não está certo Nisso aqui, viu, gente? Ai, meu Deus do céu Cada hora é uma surpresa, mano Agora é o painel, mano Endoidou Ah, não, gente Mano E o pior é que eu não consigo Nem mais devolver esse carro, mano Esse carro Ele tá com problema No gravame Que o banco Tá enrolando pra tirar E o antigo proprietário Já fez a comunicação de venda Vocês não fazem ideia O pior é que tá esse carro, mano Eu tô pegando o pé do cara Que eu comprei Pra resolver esses Do documento também Ele falou Ah, mas agora tem que esperar o Detran Falei, gente Vocês não fazem ideia, mano Carro velho, né, gente? Endoidou 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 Meu Deus Mas isso deve ser Problema do painel, mano Eu acho que Esse bio aqui É uma auto elétrica Que resolve, né Mas no momento Eu vou dar prioridade Pra arrumar o motor primeiro, né Motor Sistema de freio Esse bagulho Enfim, mano Primeiramente é isso, né A parte elétrica Painel Eu vou deixar mais pro final Quando eu for Tiver perto de viajar Né Porque se o motor Não estiver bom Não adianta, né Bom, gente Como eu falei Se tiver alguma oficina aí Querendo patrocinar o motor Vou deixar o meu e-mail Aqui embaixo É só me mandar e-mail A gente combina O prazo Pra fazer o merchan aqui no canal Eu faço Tipo Sempre quando eu for começar um vídeo No minuto dois No minuto três Né Eu boto o merchan Na oficina Durante um mês Dois, três, quatro, cinco, seis Depende Do combinado Certo? Vamos lá, né Bom, gente Que nem muitas pessoas Estão me falando Ah, curioso Mas a oficina Tem que dar garantia Sim, gente Eu cheguei a conversar Com o pessoal lá Que eu comprei, mano Mas só que eles não querem Fazer o motor do carro todo, mano Entendeu? Então, tipo O que que eles querem fazer? Trocar uma pecinha ou outra só Aí eu estava conversando Com o meu mecânico E ele falou assim Lucas Não compensa Trocar uma pecinha ou outra Porque o motor vai dar pau de novo Tá? O ideal Ele falou pra mim O ideal seria fazer o motor inteiro Entendeu? Aí eu pensei Qual o rapaz Que eu comprei o carro Ele falou Não, leva o carro no meu mecânico Às vezes Às vezes tem que trocar um anel Só Às vezes só um pistão Só que tá com vazamento Não precisa fazer o motor todo Entendeu? Por isso que eu não quero levar lá nele Não que ele esteja negando de arrumar Entendeu? Ele quer fazer Mas do jeito dele Entendeu, gente? E do jeito dele Creio eu Que vou viajar pra muito longe O motor não vai ficar bacana Não vai ficar legal, mano Tá? É perigoso o carro parar no meio do caminho Tá? Trocar só um anel só Trocar um pistão Entendeu? Enfim Tá? Então por isso que eu prefiro Achar alguém que queira patrocinar Pra poder fazer o motor do carro, né? Pra em setembro Eu conseguir viajar Tá? Um monte de gente Tô falando Não, curioso Tem garantia em três meses Sim, gente Já conversou com o rapaz Rapaz Se propôs a levar num mecânico dele, né? Mas que nem eu falei pra vocês Eles querem Trocar um anel Um pistão só Enfim Eles não querem fazer o motor todo Tá? Eles querem fazer Meia boca, mano Meia boca pra mim não resolve Entendeu? Né? Já é carro, velho Fazer meia boca Não aguenta nem chegar Nem no Paraguai Né? Chegou no Paraguai O carro para, tá? Minha intenção é que o carro vai Volte em segurança Sem dar nenhum problema No motor principalmente, tá? Porque o motor, gente É o principal do carro, gente É o principal, né? Enfim Eu vou deixar aí, gente Nos comentários Aqui no vídeo mesmo, ó O meu e-mail Caso alguém queira Tá patrocinando o motor do carro Pra nós aí Manda aí o e-mail pra nós A gente negocia A quantidade de tempo Que eu faço merchan nos vídeos, mano E é isso Deixa eu tirar a câmera aqui do painel Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí, gente, ó O painel voltou ao normal já, ó Parou de pescar igual doido RPM Temperatura e combustível Voltou ao normal, né? Eita Carro velho, né, gente? Arrependeu? Tô arrependido Compraria de novo o carro velho? Não Não compraria carro velho de novo, não Finançaria um carro zero Pra pagar em 80 meses Mas não compraria um carro velho de novo Né? E que isso sirva de aprendizado, né, Curioso? Né? Pra aprender, né, mano? Né? Não comprar mais carro velho, né? Bom, gente Vou terminar de chegar ali na oficina Aí vou deixar o carro lá Vou pedir pra ele Me mandar o orçamento primeiro Antes de mexer no carro, né? Porque eu quero saber os valores, né? De resto, gente É isso, mano Então, se alguém quiser patrocinar aí Só dar um salve no Curioso Maneiros aí No... 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 Ou então, se quiser me mandar um direct também lá no Instagram Fiquem à vontade Tá bom, gente? Fiquem à vontade Fiquem à vontade Obrigado.